Starships, women's, starships, women's of love And I might touch the sky Eu passo a mess comigo, ela sabe que meu estilo é cabuloso Mas se for pra falar de amor, aí tudo bagunce e fica vidoso Eu comprei na Ronette, pronto pra ir pro jet, presume é Ferrari back No style, vi que que cartão sem limite, final da noite é suíte Elas gostam desse meu estilo, cachorro louco tipo Don Juan O esquema pra hoje é 5, progresso é 7, marquei pra amanhã No tipo eu encosto só com o que eu gosto, jamais vou imitar ninguém Pego todas que eu quero, assumo, sou sincero, elas viraram minha refém Na escola minha nota era 0, mas de 0 a 10 minha nota é 10 na cama Ela manda mensagem, me liga, posta lá no Facebook, fala que me ama Eu te uso, abuso, faço tu se iludir Depois se eu te trombar, finge o que nem conheci Eu te uso, abuso, faço tu se iludir Depois se eu te trombar, finge o que nem conheci Eu te uso, abuso, faço tu se iludir Depois se eu te trombar, finge o que nem conheci Eu passo a mexe comigo, ela sabe que meu estilo é cabuloso Mas se for pra falar de amor, aí tudo bagunça e fica dovidoso Eu comprei na Ronette, pronto pra ir pro jet, perfume é Ferrari Black No style, vi que que cartão sem limite, final da noite é suíte Elas gostam desse meu estilo, cachorro louco tipo Don Juan O esquema pra hoje é 5, progresso é 7, marquei pra amanhã No chip eu encosto, só compro o que eu gosto, jamais vou imitar ninguém Pego todas que eu quero, assumo, sou sincero, elas viraram minha refém Na escola minha nota era 0, mas de 0 a 10, minha nota é 10 na cama Ela manda mensagem, me liga, posta lá no Facebook, fala que me ama Eu te uso, abuso, faço tu se iludir Depois se eu te trombar, finge o que nem conheci Eu te uso, abuso, faço tu se iludir Depois se eu te trombar, finge o que nem conheci Eu te uso, abuso, faço tu se iludir Depois se eu te trombar, finge o que nem conheci Starshoots, remain so fine Hands up, touch the sky